salve rapaziada eu tô aqui no início do vídeo pra informar que lançamos o seja membro no canal os benefícios não são grande coisa não tem nada de especial mas tá lá pra motivar a rapaziada que quiser adicionar o seja membro aí pra ajudar o canal é só isso que eu queria dizer mesmo quem puder ajudar eu serei grato quem não puder é só dar um like que também já tá ajudando é isso bora pro vídeo o 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